Bem-vindo, como são seus esforços? Você tem uma maneira de fazer essa pagação? Show-me! E no tempo, também. Eu estou impressionada. Eu vou ver que esse dinheiro chega às famílias que necessitam a mais. O bichão mesmo, né? Oliel e Izan estão deixando o Cieso. Oliel está deixando para ir juntar a missão de Elat. Ela vai se juntar à sacra vocação de Elat. Não tinham o que falar para convencê-la a ficar. Poxa, eu vou sentir falta dela aqui. Você não conseguirá convencê-la a ficar, né? É a minha única filha destinada a herdar o clã quando eu me juntar aos ancestrais. Não. Acho que você não consegue. Ela já decidiu. Aí eu vou dizer. E o Izan? Por que ele está indo embora? Não tem como ele já estar preparado para outra expedição. Izan? Quem é Izan? Aquele cara lá, o Raiden, né? Que estava aqui comigo. Raiden, não. Aquele brother lá que eu falei com ele. É ele mesmo, o Izan. Um preço de sangue foi declarado em sua linha de sangue. Ouça, Izan. O naufrágio que matou tantas pessoas e quase acabou com a sua vida foi culpa do Rolando, irmão de Izan. Pshhh. Uma tarifa de sangue foi declarada na linhagem dele. O quê? Como assim? O Rolando? Como você sabe o que foi o Rolando? O Rolando estava dormindo. Nossa, ele estava cumprindo o dever no farol na noite do naufrágio. Acabou dormindo e deixou a luz apagar. Ele confessou tudo para mim. Caraca, foi o cara, velho. O cara apagou o farol e a negada bateu na pedra. Foda, viu? Isso é inacessível. O Rolando aceita as consequências de suas ações. Já o Izan se recusa. Ele optou pelo exílio de Cieso para sempre em vez de cumprir seu dever com a tribo e aceitar a tarifa de sangue. Caramba, vou perder os dois amigos num dia só. Eu estou tossindo. Estou fiorando, hein? Não é justo. Eu até entendo por dia o Rolando, mas o Izan... Essas leis, né, mano? A tarifa de sangue deve ser imposta sobre toda a linhagem. Caso contrário, o devedor acabará agindo com ignorância em vez de pagar o que deve a tribo. Contra toda uma linha, é possível manter o preço pelo período necessário. Contra um indivíduo, promove apenas um derramamento de sangue. A tarifa de sangue não é uma punição. A tarifa de sangue não é uma punição, é uma dívida cobrada. Isso permite que os que sofreram sejam recompensados sem violência. Sem isso, nossa motivação seria vingança e revolta. Vem de volta, uma vez que você tenha falado seus adeus para eles. Tá, então eu vou voltar para poder dar tchau para o pessoal lá que vai-se embora. Ok, cara, consegui pagar minha dívida, entregamos a missão aqui. Vou aproveitar para ver se não tem nenhum item que ela não esteja querendo usar e que eu posso levar emprestado. Vou dar um baúzinho aqui, ó. Ó, porção que revigora. Recupera o rigor. E essa aqui? Infusão que aumenta temporariamente o impacto do usuário. Roupa leve vermelha. Eu vou voltar a fim de trocar minha roupa, cara, ó. Vou botar aqui. Ó, essa aqui não, né, velho. Peguei logo as vestimentas íntimas da mulher. Vou pegar com essa mesmo. Ok. Olha, tem um mapa aqui, hein. Peixão aqui. Esse canto aqui é tipo um porto, né, velho. Tem farol e tal. É o Zé dos Peixes. Vamos ver aqui nas catacumbas aqui. Preciso da chave, ó. E tem um negócio ali, viu. Nossa, como é que eu pego a chave, hein, velho. E também dá para abrir aquele outro portão lá. Beleza, vamos lá. Falar com o pessoal. O Isan e a filha da mulher. A filha da mãe. Onde é que ela está? Olha o Roland aqui, ó. Eu vou matar esse Roland. Cadê ele? Desgraçado, matou todo mundo. Vamos ver se rolando, cara. Ele está no porto. É, realmente parece que eu estou jogando um jogo de PS2, velho. A sensação é essa. Com as mecânicas mais avançadas. Eu acho que é aquele dali, ó. Tá triste ali. Matou todo mundo. É o Rolando R. Jenson. Olha aí, ó. Pobre aí. Isso é louco. Então você já sabe. Pois é. Foi culpa minha o barco ter afundado. E o Isan tem uma tarifa de sangue para pagar. Além de seu inventário ter água abaixo. Tudo porque eu sou um baita imbecil. Eu nem sei como o Risa descobriu. É como se ela tivesse um sexto sentido. Ué, mas ela falou que contou para ele, né? Cresça e pare de choramingar. Todos têm seu fardo para carregar. Foi o que a Risa me falou. Acho que é assim que o mundo funciona. Calar-se, desistir da vida e viver pelos outros. Tudo bem. Acho que dá para tentar. Ou você pretende pagar sua tarifa? Oh, não! Oh, não! Oh, não! Não faço ideia. Sou ruim. Sou ruim em tudo que eu faço. Não tenho paciência para pescar. Não sei mexer com aço. Sei lá. Acho que vou me jogar no mundo e tentar me virar. É assim que se fala. Faça acontecer. Eu morro tentando. É, toma. Sei não. Acho que vou pedir para o Eto me ensinar umas habilidades de combate. Dele primeiro. Não quero morrer para as hienas. Ou nem para os trogloditas. Falei com o Rolão aqui. Ele falou que o tal do Eno aí. Saweno. Ajuda, né? Tem uma coisa aqui. Oh, ganhei um escudinho. Legal. Deixa eu ver. O escudinho é bacana. Vai defender. Caraca. Olha só como é que começa o personagem. Tira um print aí. Vamos ver como é que vai estar depois. Falando um segundo para terminar o jogo. Como é que vai estar o personagem? Pescadorzinho. Não vou falar com esses caras. Deixa eu ver só o que ele tem a falar aqui. Aqui é para vender peixe. Não preciso mais vender nada na minha vida. Ah, estou pago aqui a dívida. Veste de trabalhador, sandálias e espinhos de madeira. Eu não sei porque é que servem esses espinhos de madeira, velho. E eu estou ficando com sobrepeso, hein. Como é que eu estou com sobrepeso, velho? Está aqui a mulher. A mulher da espada brilhante que é a... Holly Ellie. Eu não entendi. Essa espada dela brilha mesmo? Ou é de prata? Acho que ela está brilhando mesmo. Deixa eu tirar pelo menos a máscara para falar com ela. Ah. E não olhei para trás. Cieso sentirá sua falta, Holly Ellie. Também sentirei. Mas não posso voltar. Não depois da discussão que tive com a mãe. A mãe. Eu não posso falar sobre isso. Tudo bem? Escute. E passar a minha vida toda servindo é late? Não valeu. Não, vou botar. Vou pensar. Excelente. A missão toda é sobre mais do que trabalhar sob um Deus manifestado. Que legal isso, ó. A sacra vocação é usada para... Mais para servir a um deus. Ou para combater o flagelo. Fiii. Flagelo deve ser o Zundead, hein? Serve também para ajudar todos os sem discriminação de tribos ou famílias. Eu não sei porque, mas esse ambiente aqui, se fosse um pouco mais puxado por... O anime. Eu ia dizer que era meio parecido com aquele... Anime lá do... O Miyazaki, velho. É a princesa Mononoke, tá ligado? Lembra que o carinha também tinha uma tribo? Ele sai da tribo dele porque ele foi amaldiçoado, né? Lembra um pouco assim a... Um pouco assim, vamos dizer... Pouquinho, né? Não a ideia, vamos dizer assim. Primeiro, proteja e cuide dos necessitados. Segundo, tenha disciplina e maestria sobre si mesmo. E terceiro, sempre procure melhorar para poder ajudar melhor terceiros a melhorar e ajudar outros. É um bom conjunto de valores para seguir. Hum... Na verdade, se você se juntar à Sacra Vocação e desistir da sua linhagem, estaria livre de qualquer dívida de tarifa de sangue. Só vejo benefícios. Mas eu já paguei a minha, né? Se você quiser nos juntar, me encontre em Monsoon, no Março do Hallowed. Hum... Dá para se juntar mesmo. Se quiser se juntar a nós, encontre... Encontre-me em Monção, no Santo Brejo. A estrada que você precisa seguir para chegar ao prédio fica a leste de Kerson... Kersoneso. Uma vez no março, segua a rua do Pilgrim. Quando chegar ao brejo, siga a estrada dos peregrinos. A trilha dos pilares solares em direção ao raio de luz sobre Monção. Trash, viu? Vou decorar isso aqui. E a mulher teletransportou, beleza. E eu estou tossindo, cara. Como é que compra uma... Uma coisa para a doença, mano. Caramba, velho. Deixa eu ir no alquimista de novo, velho. Cadê o Izan? Esse daqui é o Rufus. Não, quero falar com o Izan. Deixa eu ir no alquimista aqui, peraí. Faça a sua escolha sabiamente. Pois é, não posso me juntar com ela senão vai mudar tudo, né? Provavelmente. Será que tem dessas, hein? Peraí, deixa eu ver se o cabo me cura aqui. Alguém me cura, pelo amor de Deus. Infusão, infusão. Quero remédio, velho. Tem não? Humana. Neutraliza a maioria dos venenos. A história muda muito. Tem final diferente esse game, Paulo? Sabe dizer? Livro para congerar feitiços. Não. Verniz, chá. Ó. Ah, um chá, velho. Cura infecções instantaneamente. Protege contra resfriados. Opa. Esse aqui mesmo, viu? Ah, massa. Então eu tenho que fazer o cházinho para ficar bom, né? Para ficar de boas. Já entendi até como é que faz, ó. Lembra que eu fiz com essa planta aqui? Eu acho... Não, eu acho que... Não sei se é isso. A cor da planta tem a ver com a cor do chá, alguma coisa assim. Vou vender meu capacete aqui para poder pagar esse chá. Meu Deus. E essa roupa... Não, vou vender o capacete não. Vou vender essa roupa leve vermelha que eu roubei da mulher. Eu bebi não. Peguei o emprestado. Tá. Eu pago 38? Como assim, velho? Por que eu vou pagar 38? Tá maluco, velho? 38? Por que eu vou pagar 38? Não é 8 só? Caraca, que ladrão desgraçado, velho. Porção de resistência. Vou botar isso aqui. Olha, meu Deus. Minha água ou não? Como é que pode, brother? Ah, não. Quero jogar minha... Vou pagar... Até minha sandália eu vou vender, velho. Machado de novo. Será que dá mais dano? Machado ou espada? O machado dá mais dano que a espada. Vou vender a espada. O machado dá mais dano que a espada. Falta 4, mano. Meu... Meu Deus. Eu vou ter que vender aqui. Nossa, velho. Tô indignado, ó. Pera aí. Deixa eu pensar. Ah, eu tenho 3 desses. Eu vou vender 2. E vou vender esses 2 aqui. Caraca, brother. O cara me roubou aqui pra tomar um chá, velho. Ah, que agonia. Ah, não, velho. Ah, não, brother. Não curou, velho. Caraca, mano. Acabou tudo, velho. Eu vou ficar doente em casa, né? Quem tá doente tem que ir pra casa. Deixa eu dar um pulo na minha casa ali pra ver. Nossa, mano. Que triste, hein? Eu só tô com a pele no couro agora. Opa. Bastão, ó. Tudo que eu pego dá sobrepeso na bolsa, né? Isso aqui eu vou jogar fora. Não dá pra vender, né? Eu tenho um já. Esses espinhos. Vamos ver para o bolso. Não entendi. Ah, entendi. Aqui é o bolso, velho. Legal. Então eu vou deixar essas coisas aqui no bolso. Esse aqui. Bastão. Bastão. Bastão aqui é massa, viu? Curti. Vou ficar com o bastão. Vou pegar a madeira aqui, né? Ok. Entrar em farol. Minha casinha, cara. É bom demais. Tem umas caveiras na minha casa, bicho. Cama. Como é que salva nesse jogo, velho? Não sei salvar. Ah, aqui tem uma cozinhazinha aqui, ó. Dá pra pegar a panela. Não dá, não. Sucato de ferro de novo. Talvez eu faça a panela, né? Cara, esse jogo é complexo. Muito bom, velho. Gostei. Deixa eu dormir para ver se essa doença sai, velho. Sei lá, vai que sai. Dá uma descansadinha para recuperar o meu HP máximo. Ah, entendi. Então, se eu estiver dormindo em um canto que não tem perigo, ele não aumenta aqui a emboscada, né? Tá. Bacana. Tô na dormidinha. Acordei. Beleza. Tô safe. Ainda tô doente. Tô doente, mano. Tô de boa. Cara, eu vendi até meu capacetezinho, velho. Vai, hein? Tá. Vamos falar com o Isan para fechar essa missão. É o chá roxo que cura? Pois é, eu não li o chá, porque aquele lá tinha dizendo assim, cura refezesfriado, né? Aí eu peguei e comi. É feito com água. Essa é a questão da cor da coisa que eu vou fazer o chá. E o chá em si tem a ver com a cor? Tipo, a água faz o chá roxo. Porque ela é roxa, é isso aí? Mas aqui não tem mais água, velho. Eu tive essa impressão, sabe? Deixa os caras ali... Olha só, mano. Os caras tem um sistema de purificação de água. Tá doido, velho. Moral, viu? Ah, agora que entendi, velho. O que eu tô dizendo, mano? Gostei. Deixa eu ver se eu consigo achar outro negócio de pegar peixe, que eu vendi o meu. Acho que tem, não. Aqui não tem nada, não. Falar com o Isan. Se tivesse uma águazinha aqui, eu ia fazer o chá. Ó a marchete. O cara nem viu. Peguei a marchete do cara. Deve ter água fácil ali fora, sabia? Fora da cidade aqui. Tomei, fi. Tem alga não aqui. O que é essa casa aqui em cima mesmo? Isso aqui deve ser... Ah, tá aqui. Mestre Chefe Arago. Não. Deve saber do Isan. Isan é o cara com boné engraçado, né? Deixa eu ver se ele me ensina um golpe. Amber, meu amigo. Quero treinar com você. Ah, tá aqui, ó. Seus recursos. Três... Corrente quebrada? Como assim? Custo da habilidade. 600 de prata. Meu pai. Caraca, como assim, brother? Cara, hein? O que eu posso fazer para você? O que eu posso fazer para você? O que eu posso fazer para você? Aqui. E o tutorial também eu fiz. Opa, tem umas coisas aqui, ó. Ah... As coisinhas aqui, mano. Tem muito o que apanhar. Estou sentindo, cara. Já percebi que tem muito o que apanhar. Ó, botas improvisadas de couro. Irado. Aprender aqui logo isso aqui. Bota chapéu e outra coisa aqui. E uma veste. Beleza. Já curti o game já dessa parada. O game é bacana. Estou gostando. Mistura de RPG com survival, né, mano? É, sim, sim. Eu sempre leio, mano. Sempre leio. Valeu aí, caneta. Obrigado aí pela presença, mano. Obrigado aí pela... Presença na nossa Gameplayman. Agora eu estou procurando o Isan. O que eu estou achando o Isan, velho? Está aqui ele, ó. Ah, não. Parece que é esse cara aqui, ele. Será que tem no mapa? Está na praia, ele? Ah, está ali, está ali, ó. Isan. Nossa, eu não vi o cara. Esse aqui é milho? Não. Ele também vai-se embora, né? Valeu, Isan. Valeu aí por ter me salvado, mano. Eu acho que você já ouviu a notícia? Vim para ver seu velho amigo. Eu tenho uma barca de pesca em meu nome. E por Elat, eu vou usar ela. Eu ainda tenho uma barca de pesca em meu nome. E por Elat, certamente vou usá-la. Vou partir para o Reino Heróico de Levante. Para nunca mais... Para nunca mais voltar para a cidade nojenta. Reino Heróico de Levante. Vixi. Gostei disso aí, viu? O Reino Heróico acredita em procurar progresso para criar um mundo melhor. Obrigado aí, Caneta. Obrigado pelo Fallon, mano. Agradeço aí. Seja bem-vindo ao canal. O Reino Heróico não concorda com a ideia de que devemos nos concentrar apenas na sobrevivência. Ele acredita no progresso para criar uma sociedade melhor. Hum, entendi. É um lugar onde a gente pode fazer o que realmente quer sem precisar responder às leis tribais opressoras nem aos delitos dos seus ancestrais. Você falha ou progride de acordo com os próprios méritos e de mais ninguém. Você tem um dever com a sua tribo, porque não pode abandoná-la assim. Não, eu vou falar assim. Boa escolha. Corra atrás dos seus sonhos. Isso eu vou. Eu vou procurar o Levantino e fazer o meu próprio. Prefiro arriscar a me prender aqui à imbecibilidade do meu irmão. Ele é o irmão do Rolando, né? Que cagou aí na... Na parada. Acho que você nunca vai perdoar o seu irmão. E como você planeja chegar a Levantes? O mar só pode levar até certo ponto, quer dizer. O lugar fica no meio do deserto, mano. Perguntar isso pra ele. Vamos ao oceano, assim que podemos. E então... Lidando ao deserto do Abressaar, no fundo. É, o cara dormiu no farol, mano. Aí... Matou não sei quantas mil pessoas aí no barco aí. E eu pensando que tinha sido um ataque, tá ligado? Bizarro. Se eu pudesse, teria comprado porções para ajudar com o calor. Mas teremos que nos virar sem elas. Eles vão até... Eles vão atravessar o deserto de Abrazar. Posso ir junto? Perguntar pra eles se eu posso ir junto. Eu levaria você se pudesse, mas você não pode nadar. E em um barco tão pequeno, você seria nada mas uma liabilidade. Eu levaria você se pudesse, mas você não sabe nadar. Nossa, mano. Não sei nadar mesmo, não. E em uma barca tão pequena, acabaria só atrapalhando. Sinto muito, Ian. Não vai rolar. Se você conseguir chegar ao Reino de Levante por conta própria, por outro lado, farei o possível para ajudar. Sei. O cara apelou para as mecânicas do game. Se quiser fazer uma jornada a Levante totalmente a pé, prepare-se para uma aventura bem longa. Você terá que deixar Kersoneso seguindo o Sudeste. Depois viajar para o Leste por toda a floresta de Ainmerkar. E finalmente seguir para o Sul pelo próprio deserto de Abrazar. Se você tiver o coragem de enfrentar o deserto de Abrazar, eu estará esperando por você. Caso tenha coragem de enfrentar o deserto de Abrazar e ir ao Reino Heróico de Levante, estarei à sua espera. Tchau. Beleza. Agora vamos ver o que aconteceu aqui nas nossas missões. Missões secundárias e primárias. Legal. Fale com Rissa na aldeia do Ciesa. Agora eu vou voltar para Rissa, né? Nas cidades é possível ver as localizações dos personagens importantes do mapa. Ah, então esses caras aqui são... É, entendi. Mas eu não falei com esse Ellen aqui. Eu falei com o Buraco, falei com o Rolando e com a Rissa. Deixa eu falar com o Ellen para saber o que aqui é. É caminho, né? Olha o faraó. Acaba a dormir e já sabe. Se dormir, vai ter que pagar a dívida. E ainda vai pagar todo mundo que estiver ao redor, vai pagar também. Isso aí é troll, hein? Troll de verdade. É para cá, eu acho. Ali é a prefeitura onde está a mulher. Meio que é a prefeitura, a câmara, né? E aqui tem um tal de Ellen. Ah, está aqui a Rissa, mas cadê o Ellen? Eu queria ver o Ellen primeiro. É aqui? Deve ser aqui nessa casa. Eu não sei quem é esse Ellen, mano. Está escuro, velho. Está aqui ó, Ellen. Quem será esse Ellen? O Ellen da Espada Brilhante? É não, da Espada Brilhante é aquela Oliette. Que é a filha da mulher, mano. Essa daqui eu não sei quem é não. Que é a primeira vez que eu vejo. É, o Yano, é sempre um prazer. O que você quer? Não sei. Ah, essa daqui devia ser bem a mulher que você faz um feito aqui para ela. É... Que ela falou que eu podia pagar a dívida de duas maneiras, né? Ou eu juntava dinheiro, ou eu fazia uma coisa para o vilarejo. Deixa eu perguntar para ela aqui o que é que é. Estou aqui para trabalhar. Estou procurando algo para fazer. Como fato de fato, eu poderia usar um explorador branco para algo. Hum, ela quer que eu explore por dinheiro. Mas eu já vou fazer isso de graça, né? Por que não? É igual ao live, cara. Você faria de graça e manda mais por dinheiro... Ah, velho. Está procurando um cogumelo meio raro. Com o formato de um escudo. Fiquei sabendo que ele cresce no covil empolado, a nordeste de Cies. Você vai saber quando encontrar ela. As principais características são o tamanho imenso e a cor vermelha. Se me trouxer um cogumelo, eu pagarei 70 pratas. Mano, o cara que pega essa missão aqui vai fazer... O cara não deve conseguir entregar em 5 dias nem a pau. Dá não para pegar o favor? Ah, de boa. Troglodidos e cavernas. Que tipo de propriedades esse cogumelo tem? Acho que vai ser uma aventura. Pode deixar comigo. Perfeito. Assure-se de que você tenha uma boa arma, uma lança e muitas suprimentos. Deixe-me ouvir. Então, seria bom se ele deixasse. Você saberá que está no caminho certo se encontrar estátuas brutas feitas pelos troglodidos. A entrada deverá estar logo à sua frente, perto da encosta. Aconselho aí... É, eu vou fazer tudo aqui, mano. O que dá para fazer, eu vou fazer. Beleza. Tchau. Eu vou fazer tudo aqui que eu puder fazer, viu, caneta? Que eu puder fazer aqui, eu faço. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ah, está aqui, eu ganhei aqui a... Ah, está aqui. Fugos da era, emissão secundária. Obtenho o escudo cogumelo das profundezas do comigo do covil empolado, ao nordeste de Cieso. O jogo não diz nem onde é que eu estou, né? Imagina o local. Pois é. Tipo isso, viu, velho? Cara, mas é aquela coisa. Se você vai explorar tudo e fazer tudo, com certeza vai chegar no canto, né? Eu queria poder pelo menos sair do mapa, seria bom. Mas tudo bem. Vamos lá. É... Pera aí. Norte está aqui, vou para cá. Ah, não. Deixa eu falar com a Risa. A Risa. Falar com a Risa logo aqui. Falando em Risa, eu tenho que fazer uma porção para me comer, velho. Urgente. Deixa eu ver uma coisa aqui, pera aí. Deixa eu conseguir fazer uma fogueira. Flecha, fogueira portátil. Ok, fiz. O que mais? Curativos, escudo de placas, porção de viagem. Tem que ter sal para fazer porção. Ah, que irado, velho. Entendi agora a porção. Dica, cura essa doença. Você é a segunda pessoa que me fala isso, caneta. Eu acho que eu vou fazer isso agora, mano. Bolsa primitiva. Eu queria fazer a bolsa de verdade, velho. Deixa eu falar logo com a Risa aqui. Falar com a Risa que ela está bem aqui, aí eu vou... Vou procurar essa cura. E aí você está. A notícia urgente veio. Isso é desculpa. Encrenca com o Berg. Ixi, corre Berg. Convocar reunião no Conselho Oficial. Ixi, doideira, viu? Dica 2. Compre mochila. Outra coisa que eu quero fazer, caneta. Comprar mochila, porque essa mochila aqui dá não, velho. Eu vou para Berg. O principal sétilmento na Força de Enmercar. Vou para Berg. Ah, Berg é o local. O assentamento principal na região Enmercar. Emmercar. O lar de todas as tribos. Berço do coletivo da Alcova Anil. Se puder, gostaria que nos encontrasse lá. Eu tenho uma oferta. Eu vou pagar o resto do seu preço de sangue. e adotar-te para a sangue de Aberdeen. É... complicado. Se eu li ele abandonando a família, preciso de alguém que possa confiar. Alguém que me seja tão íntimo quanto um parente. E também quero que você não tenha que enfrentar outra revolta dessas. O coletivo azul é sobre vir juntos como uma família. Lembre-se que os valores do Conselho da Alcova Anil... Lembre-se dos valores, né? Só sobreviveremos em Aurai se compartilharmos nossos fardos. Estamos todos interligados. Por mais que nossas origens e caminhos possam ser diversas. Bem, então... O individualismo não tem nenhuma importância para a família e para a tribo. Todos realizaremos pequenos sacrifícios para que tenhamos o necessário para sobreviver. É a sua escolha. A escolha é sua. Eu não vou forçar nada. É só uma oferta. Trabalhe comigo e eu adotarei você na família Aberdeen. Removendo para sempre a sua tarefa de sangue. E eu tenho escolha sua, desgraça. A sua vida está nas suas mãos. Você pode escolher por você, né? Você já é adulto. Você que decide sua vida. Eu só posso tentar orientar e transformar você em alguém que age com as necessidades da Alcova Anil em mente. Você vai precisar preparar rações de viagem. Caso queira se aventurar em outra região de Aurai, você terá que se preparar rações de viagem. Se tentar viajar entre as regiões sem ração, acabará morrendo de fome antes mesmo de chegar ao destino. Bem, então... Eu tenho algumas rações de viagem sobrando. Se precisar demais, as lojas de Cieso vendem. Dá para fazer por conta própria com um pouco de sal e a maioria dos tipos de comida. Entendi já. Eu me liguei. Escolhi entre ela, a filha ou o Isan, né? Poxa, eu fiquei com mais vontade de aprender pelo Isan. Que eu gostei mais da ideia dele. Mas a da filha dela também me interessei, cara. Agora eu fico querendo saber, será que isso muda muito o jogo, né? Me disseram que muda aí. Mas é isso aí, né? Espero encontrar com você em Berguiano. Se quiser se juntar à proteção do coletivo da Alcova Nil, encontre-me lá. Siga a estrada para o sudeste de Kessoneso. Eu não vou com essa mulher, não. A minha ideia... Isan é melhor? Eu estou querendo ir no Isan ou na filha dela. Mas eu acho que o Isan foi assim mais legal. Que ele falou que é a cidade lá do... Tipo da aventura mesmo, né? O cara fica muito doido. E tem que passar por um deserto também. Fica interessante. Interessado. Vamos focar aqui em curar a doença, velho. Eu estou pesado. Ah, com as coisas. Ela me deu um chá que não vai me ajudar. Ela me deu muita coisa. Ah, eu posso fazer chá com isso aqui. Isso, é. Eu gostei da mulher e da filha dela. Porque... Ela disse que ia se juntar à parada. Que ia lutar contra o tal de flagelo, né? Aí eu achei... Fiquei interessado por isso, sabe? Chá é muito bom. Pois é. Eu vou fazer aqui essa fogueira aqui. No meio do caminho aqui. Para poder eu fazer o chá. Mas tem que ter a panela, né, velho? Ah, meu Deus. GG. Cadê o cara que vende as coisas, mano? Deixa eu pegar de novo. Ih, não dá para pegar a fogueira, não? Eita. Só que dava, ó. GG, velho. Ih, deixei a fogueira aí, então. Não dá para quebrar a fogueira, não? Não quero deixar a fogueira aqui, não. Não dá, não. Deixa quieto aí, então. Não precisa fazer chá. Ah, é só botar. Precisa ver que era chá e água... É, bicho e água, né? Opa. Aqui vai queimar a fruta, mano. Para fazer o chá tem que ter... Opa. Mas será que essa mulher não tem uma panela aqui para me arranjar? O que é isso? Na cozinha não precisa. Não, 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 não. Não quero, não quero. Vejo você. O que é isso? Os clientes estão falando... Ah, ela fala como é que chega lá, ó. Que doido, ó. Massa. Já eu falo com ela. Deixa eu ver se tem cozinha aqui, ou então eu vou lá na minha casa, né? No farol tem a cozinha? Tem? Na casa dele? Vou lá. Cadê a saída? Meu Deus do céu. Aqui. Cadê o farol? Meu Deus, aqui para cima. A fogueira está aqui para queimar as pedra negada. Vou fazer urgente, cara, essa... Por que é que tem uma cama ali embaixo? É porque eu dormi bem, é? Ou é porque eu estou com sono? Não, está de boa. Estou indo lá, hein? Cara, essa escuridão me deixa agoniado. Não melhora muito não, mas... O cara está pesadíssimo, velho, olha só. Deixa eu botar de novo aqui a... Vou jogar essa espada fora aqui. Pronto. Cara, mas lembra muito... Lembra um pouco assim, Dark Souls. Eu não joguei muito Dark Souls não, mas lembra sim. Acho que é a movimentação, eu acho, não sei. Vou para cá. Mas eu tentei usar a cozinha, né? Aqui não, é lá em cima. Eu tentei usar a cozinha aqui e não deu certo. É, eu dormi aqui da outra vez. Valeu... Oxe, cadê a cozinha, pelo amor de Deus? Agora eu viajei, viu? É aqui embaixo, né, velho? Eu tentei usar aqui, mas não deu, mano. Eu acho que não dá para usar não, velho. Ah, está aqui, essa aqui, ó. Engagei, ó. Tá, vamos fazer aqui a parada, mano. É... Eu tô achando que isso aqui vai me dar a poção certa, velho. Não, ó. Eu tenho que ter aquela água, alga. Nossa. Acabou tudo, mano. Meu Deus. A pasta é contaminada. Receita é mal sucedida. Entendi. É, eu dormi na casa dele aqui e ele tá com esse bônus aqui. Eu não sei nem o que é. Deixa eu ver o que é. Proteção climática. Vigor... E o custo de vigor, menos 20%. Olha o tempo, velho. Nossa. É mais de 10 minutos... 15 minutos aí. Cara, eu tenho que pegar uma água, ó. Alga. Alga. Deixa eu pensar uma coisa aqui. A mulher saiu da casa dela, eu posso muito bem... Peguei a machete de volta, velho. Será que na casa dela ela deixou a chave, hein, velho? Porque ela saiu da casa dela, né? Vou lá, hein. E aí, se eu pegar a chave, eu consigo abrir as paradas, mano. Eu tô doente, tá ligado? Deixa eu saber onde é que eu tô, velho. Ah, tá. Dormi a noite, né? Eu não deixou nada aqui. Acho que não tem essa de deixar, não, né? Tem uma parada aqui, ó. Dormi aqui, ó. Nada não. Só dá pra dormir em casa, né? Entendeu. Então vamos embora, vou dormir lá. Quer spoiler dessa chave? Não, sem spoiler, mano. Spoiler igual ban, hein. Cuidado aí com os spoilers. Não, tô brincando, mas não manda spoiler, não. Eu gosto da descoberta. Dicas é de boas. É aceitável, se não for spoiler. Vou dar uma dormida lá em casa, mano. Eu tenho que vender essas coisas, cara. Eu tenho que comprar a mochila, na verdade, bicho. Deixa eu comprar logo. A mochila já tá amanhecendo, já. Porque essa mochila tá pesada e tá tipo... Ah, eu gosto... Aqui é assim, mano. Eu gosto de seguir pela... E a tocha foi pro saco. Eu gosto de pegar tudo do zero, sabe? A não ser que seja uma coisa muito, tipo, besta que eu tô perdendo porque eu sou burro mesmo e pronto. Aí vale a pena dar uma dicasinha e tal. Tipo, tava jogando no Legacy of King ontem. Não. Foi ontem? Antes de ontem, sei lá. Tava zerando e tal. Passei uma hora no boss, véi. Sem saber como é que matava. Aí era tipo assim, era só comando que eu não tava sabendo fazer. Muito burro, véi. Muito burro total. Cara, eu vou comprar porção porque eu tô ficando um pouco ansioso com essa minha doença aqui. Essa... Puxar aqui, ó. Recupera mana e cura o resfriado. Cura, mano. Se eu soubesse, mano... Eu comprei a outra, véi. Ah, por isso... Ah, por isso que foi tão caro. Caraca, eu sou muito burro, véi. Eu comprei e foi seis de uma vez só. Por isso que tava caro, véi. Tá doido, mano. Vou vender essas porcaria, véi, aqui. Vou deixar pelo menos uma. Viajei, véi. Nossa, muito animal, véi. Naquela hora eu comprei, tá ligado? Aí, o resfriado tá recuando. Eu comprei seis, eu vendi tudo. Até minha... Até minha... Meu chapéuzinho eu vendi pro cara, véi. O cara não falou nada. Quer dizer, cara não é uma mulher, né? Vê se esse cara tem mochila. Olha minhas coisas aqui, ó. O cara botou pra vender minhas coisas. É um... É um covarde, mano. Essa mulher aqui é um covarde. É, eu tô vendo aqui. Tô com peso, tô com calor. Deixa eu tirar minha roupa aqui, véi. Beber água, né? Pra passar. Ah, frutos fervidos demoram... Oferecem mais nutrição e demoram mais pra apodrecer. Nice. Beber aqui uma água. Deixa eu tirar aqui minha roupa que eu tô... Eu quero ficar é nu. Tirar aqui. Tirar a tocha também, né? Pronto. Agora tá esfriando. Piagem. A roupa protege do calor. Ah, é? Pera aí. Essa daqui... Essa daqui protege do calor e do frio. Não, não, não. Perdão. Essa daqui. Essa daqui protege do calor. E essas botas também. Era a tocha, mano, que eu tava na mão. Beleza. Deixa eu pensar aqui. Não, eu vi aqui. É... Vamos... Vamos pra mochila. Mochila... Ou é aqui ou é aqui, né? Mestre chefe arago. Não é esse cara aqui não, é? É a tocha ou arago? É não. Cadê o mestre chefe aqui? Aqui. Posso te ajudar? É o cara dos... É o cara dos peixes. Tem altas... Tem altas... Essas culinárias aqui. Será que tem em todo canto? Acho que não, hein? Eu vendi pra eles isso aqui, ó. Essa feira que eu peguei na caverna. Mestre chefe só vende peixe. E ele vende uma panela. É boa comprar uma panela? Acho que é uma boa, né? Mas eu acho que o mais importante é comprar mesmo... Cara, fazer o seguinte. Vou... Eu acho que eu vou sair fora aqui. E dar uma farmada. Tem três formas de conseguir as receitas. Manda. Uma delas é comprando. A outra é... Achando na moral. E a outra testando, né? Acertei. Ah, tudo que eles vendem tem como conseguir no mapa. Massa, massa. Show. Gostei. Bom saber disso aí. Que aí eu não fico perdendo tempo indoidando. Eu sou explorador, então você pode ter certeza que eu vou procurar muito aqui as coisas. Tá. Deixa eu sair aqui. Meu pai. Eu fui dormir aqui. Que que tu não viu, Caneta? Fui dormir? Mano. Não tem noção, não. Parecia um caranguejão do capeta. Soltou um raio em mim, velho. Nossa. Foi recorde, viu? E é porque era só 10% de emboscada, velho. Aí eu fui emboscado por um caranguejo, mano. Tá pensou, velho? A mochila, cara. Não, eu não tenho grana pra mochila, velho. Eu vou pegar aqui alguma coisa pra vender, saca? Matar um bicho, sei lá. Aí eu vendo e aí eu compro a mochila. Se bem que eu vou pegar as coisas e não vou poder carregar, né? Como assim? Eu queria ir naquela caverna. Eu vou só sair aqui e volta. Eu não vou... Eu não vou muito longe, não. Eu vou ver se eu pego alguma coisa aqui. Será que se eu fizer armas e vender dá certo? Tá, né? Tipo, se eu fizer uma clava. Clava primitiva, ó. Será que tem valor aqui? Flecha, espinho de madeira, fogueira portátil, bastão, ó. Dá pra vender essas coisas? É óbvio que deve dar, né, mano? Eu quero fazer um chapéu, hein? O chapéuzinho aqui que eu tinha prendido. O que eu gostaria nesse jogo era que esse menu fosse maior, viu? Mentir. Aí você quebraria o jogo. Entendi. Não dá não, então. Porque aí você ia fazer e... Tá, ok. Vamos dar uma pequena explorada aqui, mano. Tô aqui... Acampamento dos bandidos, véi. Coisas que são infinitas e não dá pra vender. Ah, ok. Obrigado por me falar porque eu tava querendo saber porque eu não tava conseguindo vender essas outras coisas que eu tinha, os materiais, né? Dá uma pequena explorada aqui, véi. Se eu pego aqui alguma coisa e tal. Alguma coisinha legal aqui. Opa. Que susto, véi. Uma sombra, mano. Até a sombra tá me assustando já. A galinha do capeta quase me matou. Tem um ali. Tem sangue e tem esqueleto. Não é bom, né? F. Montanha do sudeste. Montanha da confluência. Que é pra cá, ó. Eu tô aqui, pra cá. Cara, o que é que tem nessa montanha? Meu chapa, eu tô curioso. Vou pra lá ainda depois. Antes de eu sair desse mapa aqui, eu vou pra lá. Vou pegar aqui umas gabagas aqui. Ó, tem uma coisa ali, hein? Sobe, sobe. Isso. Esse jogo seria foda se ele tivesse escalado, hein? Tem um NPC que fala? Eu não perguntei pra ninguém, na verdade. Opa. Esconderijo de suprimentos, ó. Armadilha de cordão. Opa. Curativos. E flechas. Muito bom. Vou já lá, então, procurar esse NPC pra ver. O que é que ele fala dessa montanha. Parece a montanha do Zelda, mano. Tocarina of Time. Igual. Cara, vou ver se eu consigo matar aquela hiena ali. Machado tem três de ataque. O bastão tem dezesseis de ataque. E com escudo, acho que seria bom. Já usou armadilha? Não. Vou usar agora, bicho. Como é que tu falou? Pra ver como é que é. Tá. Se eu passar por cima ativa, será, velho? Eu vou me matar, sabia? Eita. Que susto. Fila. Ah, tem que ter uma carne, velho. Ah, não, brother. Fudeu. Ai, meu Deus. Infecção. Ótimo. Caraca, eu vou morrer, velho. Meu Deus, mano. A hiena do capeta, brother. Ué, não tinha poção, não. Au. Meu Deus, eu vou morrer, velho. Ataca, desgraçado. Ah, não. Duas é foda. Duas é foda, mano. Eu pensava que eu tinha poção, velho. Um vacilo, viu? Mais uma vítima das hienas. Eu já morri uma vez pra ela já no começo do game. Ah, morri já. GG. Curativo, cura HP? Eu tinha uns, ó. Não usei. Ah, eu também queria saber o que acontece quando eu morro, né, velho? Tinha a mínima ideia do que acontece quando eu morro. Cara, eu tenho que comprar a mochila, mano. Eu vou aprender, você vai ver. Você cai, sentindo o despedaçado da derrota, a dor ameaça apagar você. Mas você percebe uma presença se posicionando em sua defesa. Uma voz arrepiante alcança seus sentidos através das brumas da agonia. Você ainda vive? Responda-me. Você acorda horas depois no subsolo. Ao levantar a cabeça... É porque tu não tirou a mochila. Ah. Uma forma dança em sua visão periférica. Uma fera monstruosa caminha sobre duas pernas. Veias vermelhas pulsando por todo o corpo. É o quê? A criatura deve ter salvado você. Você vê a V segurando o livro e ela ri. Calmamente. Sua consciência se esvai por alguns minutos e então você consegue se levantar. Xiii. Como assim, brother? É putaria, viu? Olha a minha senhora agora. Caralho! A criatura, velho! Cadê a criatura? Ih! Acabou tudo, velho! Ué! Possessão? Que putaria é essa? Possessão. Tô possuído. Dano e resistência e degradação. Mais 20%? Como assim? Ah, tá aqui minhas coisas, ó. Boas. Cara, não entendi. Pera aí que eu tô viajando aqui. Cadê a criatura, mano? Tem que agradecer, né? Que isso? Cara, eu fui salvo por um alien, mano. É tipo cacaste, tá ligado? Bicho tá lendo um livrinho, ó. Como assim? Imaculado. Quando sinto a brisa do mar em... Querson... Querson... Fico morrendo de vontade de viajar. É uma pena que o inverno seja tão frio. Você é um monstro do flagelo. Um imaculado. Olha, ele é um monstro do flagelo, velho. Ah, entendi. E daí? As circunstâncias da minha criação não são da conta de ninguém. O que eu sou... O que sou está vivo. É minha culpa que meus inimigos tenham instigado uma fúria selvagem? É exatamente por isso que eu evito contato com eles. Não desejo mal a ninguém. Ah, o cara é de boa, velho. Quem é você? Eu acho que tem mais alguém... Além dessa pergunta. Qual o seu nome? Nomes são coisas de humano. Minha espécie consegue distinguir uns dos outros sem essa bobagem arbitrária. Nós apenas nos chamamos de imaculados, porque é o que a sua espécie nos chamam. O que está fazendo aqui? Estou numa jornada. Eu quero aprender, crescer, ver tudo o que o mundo tem a oferecer. Eu gostaria de estar livre dessas correntes do instinto. Se eu nunca mais... Mano, o cara é um imaculado filosófico, mano. Filósofo, né? Imaculado filósofo. Se eu nunca mais tiver que machucar outra pessoa ou animal, bem, eu ficaria satisfeito. O cara é da paz total, velho. Parece que você gosta bastante de ler. Sim, o conhecimento dos humanos há muito esquecido é bastante valioso. E a forma que vocês criam histórias falsas, contos, por puro entretenimento, é um conforto para mim na estrada solitária que trilho. Mais alguma coisa em mente, humano? Você pode me ajudar? Eu não tenho muito, mas posso oferecer a você um pedaço do meu equipamento de sobrevivência. Que necessidade e motiva? Armazenamento. Mochila de aventureiro, de graça. É bom demais. Aqui, espero que isso ajude a mantê-lo seguro e vivo. Obrigado, monstro muito doido. É nóis. Espero que nossos caminhos se cruzem novamente em minha jornada. Uma companhia tão amigável. Sempre a minha alegria. Obrigado, hein, monstro. É nóis. Ah, cara, eu já perdi a vontade de me juntar a mulher. Porque os caras do flagelo aí parece que é gente boa, velho. Vê a mochila. Ah, eu não posso ficar... Entendi. Peguei tudo aqui da minha bolsa e vou pegar a bolsa aqui. Dá pra pegar a bolsa? Só dá pra equipar a bolsa. Eu deixo ela aqui mesmo, então. Agora sim, cara. Menos mal, ó. Tô com uma mochilazinha mais ou menos. E eu tenho que arranjar uma luminária, ó, pra poder botar na mochila. Uma lamparina. Eu vendi a minha. Tem um baúzinho aqui, ó. E tem uma clava brutal. Uma panela. Pano envenenado. Pra botar veneno na arma. Curativos. E canapé de gabaga. Eu já tenho isso aqui. Eu não vou levar duas panelas, não, né? Não precisa. Massa, hein? Agora sim, então. Eu já posso fazer a missão da mulher lá. É... Tô de boa, né? De boa mais ou menos. Essa clava aqui, mano. E sim, brother. Agora eu curti. Agora. Agora eu tô titã. Gersoneso. E tem um baú. E tem um baú são aleatório. Ah, massa. Eu tive sorte, então. Peguei a... A clava. 39 de dano, velho. Foda, hein? A clava zona é animal. Ó, tem umas beterraba aqui. Manabur. Manabur, sei lá. Que que é isso daqui? Caverna do cara, né? Preciso de uma lamparina, velho. Eu perco item quando eu morro, não? É só mesmo... Acontece alguma coisa bizarra. Que que eu vim parar, brother? Tô perto da montanha da petição. Eu não sei aonde. É... Sul é pra cá, então. Tô... Pera aí. Norte. Norte. Montanha tá na esquerda. Tô por aqui, ó. Pináculo da... Eu tô por aqui. Certo desse lago. Beber água e comer... Ganabo. Gaba, não. Sei lá como é o nome de ser. Gagaba. Se for bandido, eu peço dinheiro. Ah... Beleza. Não tenho dinheiro mesmo. Eu deveria dormir, né, mano? Que horas são? 8 horas. Eu vou atrás de dormir. Era pra não ter dormido lá no cara, velho. Será que dá, hein? Eu acho que eu vou atrás de fazer a missão da mulher, cara. Aí no caminho eu pego as coisas se precisar. Eu já peguei aqui a mochila, né? Tá safe. Deixa eu botar o curativo aqui em algum canto, velho. Ver se não vai dar ruim. Tá aqui no 4. Curativo, né? Beleza. Manabo. Manabo. Raiz bobosa com propriedades restaurativas de mana. Legal. Isso daqui é... Fuderagem. Isso aqui eu vou jogar fora. Não, isso aqui recupera a comida. Deixa eu comer. Nossa, mano. Tô com indigestão. Meu Deus. Tem que fazer... Nossa, mano. Como assim, brother? Tô com indigestão, brother. Legal, hein? Perguntar pro cabo aqui se ele não deixou dormir. Tem uns cantos que são safe zone. Provavelmente aqui deve ser safe zone, né? Dentro aqui. Não dá pra dormir sem ser safe zone. É triste, velho. Eu dormi com 10% de chance de ser atacado e fui atacado. Ah, o bicho foi embora, ó. Ah... Foda. O bivé foi embora. Ele deixou pelo menos a cama aqui. Tem cama, não. Mas eu posso dormir aqui, eu acho. Deixa eu ver aqui. Cara, vai dizer que eu perdi minha cama, velho. Não, tá aqui. Eu comi a comida podre, mas eu não sabia que ela ia me dar alguma coisa. Ah, aqui é de boa. Só vou ficar com sede. Vou dormir 5 horas. Eu tenho água, eu acho. Ah, ele fala aqui, ó. Pra você viajar de uma região externa tem que ter rações de viagem mesmo. Ou seja, tem que ter ração mesmo, né? Caraca, esse jogo tem sobrevivência mesmo, mano. Tô com sede. Tem água? Tem. Basta beber uma vez que ele sobe todinho, né? A água. Interessante. Tá, agora vamos ver onde é que é aquela caverna que a mulher falou. Que ela quer um cogumelo vermelho e grande, um negócio assim. E ela disse que vai me dar 70 moedas de prata. Então, eu tô a fim de pegar isso aí. Missãozinha secundária aí. Pegando um cogumelozão, muito doido. Deixa eu ver aqui. Duas da manhã, mano. Nossa, eu pensei que ia dar pelo menos umas 7 da manhã. Esqueci a cama. Nossa, obrigado, viu, caneta. Eu tinha esquecido a cama, velho. Como assim? Aí foi troll, hein? Foda, viu? Eu nem me liguei, velho. Ainda bem que tu falou. Aí eu ia embora mesmo. Onde é que eu ia caminho, ó? Pelo amor de Deus. Meio leito, mano. Bora. Putaria. Esqueceu. A cama foi boa. Tô acostumado a andar com a minha cama ainda, não? Ok. Deixa eu ver aqui. Vem aqui nas missões. Aqui eu tenho que fazer aqui. Pra fazer a facção. Ah, eu tenho que entrar em uma das facções. Tá aqui. Os donos das pousadas podem indicar o caminho certo. Ok. Vou deixar isso aqui pra depois, mano. Procura tá sempre bufado? Como assim? Ah, sim. Entendi, entendi. Sempre tá bufado, né? Beleza. Quando eu me acostumar mais com as coisas, eu vou fazer isso. Certo. Fungos da Eren. Tá. Os fungos dela estão na profundezas do covil empolado. Nordeste de Sierzo. Isso aqui é Sierzo, é? Nordeste é aqui. Uma caverna, é? Covil empolado, velho. Eu tô por aqui, ó. Eu vou ter que subir, né? Caraca, mas tem coisa nesse mapa aqui, velho. Vai demorar. Vamos passar desse mapa, hein, velho. Que coisa, mano. Tá bufado enquanto corre. Ok. Como é que eu me bufo pra correr aqui? Eu tenho que fazer uma fogueira, velho. Sem fogueira dá, não. Fogueira portátil. Eu não entendi. Foi porque aquela fogueira sumiu. Quer dizer, eu não consegui pegar mais. Eu pensava que dava pra botar e sair. Ahn... Deixa eu pensar aqui. Deixa eu pensar. Deixa eu fazer alguns testes aqui, né? Ah, sim. Alguns locais ele não marca no mapa. Beleza. Eu entendi isso aí. Tá a panelinha aqui. Tá. Gagabas, ovo, água. Ok. Deixa eu só fazer uma coisa aqui logo. Quero fazer um teste. Ih, deu nada não. Ah, eu já tinha feito esse teste que eu sou burro, velho. Isso aqui. Ai, meu Deus. Deu nada. Deixa eu assar esse cogumelo aqui. É, deu bom, né? Esse... Cogumelo grelhado. Fazer aqui isso aqui. Ok. Pão. Vou queimar o pão. Pãozinho assado, boninho, mas... É, a comida assada parece que ela dura mais, né? Não posso... Você não conseguiu se conter. Acabou minha água. Pois é, mano. Eu vacilei, ó. No meio do caminho eu pego uma água aqui e dou uma fervida. Tá, acho que já fiz tudo que eu poderia fazer. Deixa esse aqui daqui. A fogueira não... Ela fica, né, velho? Não sai nem a pau. Entendi. Beleza, vamos embora. Ó, já tem uma luz ali estranha. Cara, esse jogo aqui, ele é... Ele é estranho, saca? Tem tipo umas paradas estranhas, velho. Não boto muita fé, não. Ah, foi por isso que eu não consegui comer. Porque eu tô doente, né? Eu tenho que tomar um chá, mano. Só que não é esse chá aqui, é outro. Ah, beleza. Deixa eu quieto aí. Deixa eu ver o que é aquela luz ali que eu tô achando estranha. Deve ser uma... Só uma tocha mesmo. Tem uma casinha ali, ó. Tem uma pessoa, velho? O que é isso aqui? Ah, uma placa. Bináculo da Vigília Santo Brejo. Não, não quer vir pra cá, não, mano. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, que é o Sul, velho. Deixa eu só ver o que é que tem aqui que depois eu vou. Quero ir pro Norte. Ó. Cadáver de trabalhador, ó. Capuz. Ah, mano. Aí sim. Pano. Sucato de ferro e esse negócio aqui. Nossa, horrível esse capuz aqui. Mas é o jeito, né? Tem só um cabra morto aqui. Vamos pro Norte. Eu acho que ali é o forte, ó. O que eu passo por lá, hein, velho? Eu tô bem aqui, ó. Exatamente. O chazinho amargo com infecção. E aí, hindu? Tô ligado, mano. Só que eu tô sem o chá. E não sei fazer ainda, não. Não me diga, hein. Sem spoilers. Na verdade, eu nem tenho nada pra fazer ele, se eu souber. Eu acho que eu sei, mas eu não tenho nada pra fazer. Eu vou pra esse forte aqui, velho. Isso aqui não é infecção não, na verdade. Isso aqui é indigestão, mano. Ó, indigestão. Tem uma chance de causar vômito, enquanto come. Neutralizando os efeitos da comida. Entendeu? O que é isso aqui? Opa. Achei mais uma paradinha. Carga incendiária. Explosivos que, quando colocados sobre uma plaça de pressão, causam dano de fogo. Doido? E uns espinhos de ferro. O que é que é esses espinhos, mano? Ah, entendi. É tipo proteção, tipo armadilha, né, esses espinhos? Eu tenho um monte aqui, deixa eu fazer um teste aqui. Eu tenho os espinhos ou não tenho? Acho que eu vendi, tá aqui. Ah, agora que eu entendi, mano. Bota armadilha e bota os espinhos, né? Massa. Vou usar isso aqui já já. Vê o que é que tem mais aqui de bom. Tem umas paradinhas aqui. Nada, nada que eu quero. Ok. Precisa de água, velho. Que já já ele vai ficar com sede. Bizarra essa... Essa montanha, viu? Não dá pra subir aqui. Eu fico vendo esses toques, eu penso que é bicho, velho. Enguniado aqui, ó. Bem. Tava indo aqui por forte, né? Vamos lá. Pelo menos eu aprendi a pausar dessa vez. Aqui é onde eu tava, mano. Eu sou burro, velho. Tá. Tá. Vou continuar indo para o norte. Dando a volta por essa montanha, né? Ele realmente tem que tá bufado pra correr, viu? Me falaram aí que é gábaga, né? Mas ele não tá comendo porque ele tá dodói. É, eu tô comendo e tô vomitando, velho. Tá bom. Sem problema, não. Besouro... Deixa eu ver aqui uma coisa aqui. Opa. Escutando uma coisa aqui, mano. Opa. Lá vem o chocobo, hein? Chocobo do João. Lá vem o chocobo do capeta. E ele vem correndo, viu? Ó. Vai-se embora. Como assim, velho? O bicho foi-se embora. Opa, opa, opa. Muita calma nessa hora. Tem gente aqui. Será que é inimigo, hein, velho? O bicho foi embora, né? Vou atrás deles, não. O que é isso? Ó, mineral de sal. Cristal de sal, que doido. Ainda bem que eu guardei minha picareta, viu? Três sal. Aí eu posso fazer ração, ó. Mais. Tudo que eu pego dá sobrepeso, mano. É porque já tá com sobrepeso, né? Tô chegando aqui ao... Eu acho que é o forte. Mas eu não vi esse laguinho. Eu acho que eu passei pelo laguinho e não percebi, sabe? Não sei se é o forte, na verdade. Tá, não é o forte. O forte é aquele ali, ó. Com certeza. Tem alguma coisa aqui. Mais sal. Um escudo e madeira. Não vou pegar, não. Deixa quieto. Opa! Beleza! Caraca, mano. Só uma mulher pendurada aqui, ó. Doido, velho. Cara, eu acho que eu tô aqui... Eu não sei onde é que eu tô, velho. Essa minha armadilha é muito ruim. Ah, é? Olho assar. Olho assar. Tô tentando entender onde é que eu tô. Eu tô em cima da... Ah, eu tô bem aqui, ó. Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu acho que eu tô bem aqui, né? Só que eu tô tentando entender se é isso mesmo. Eita! Um bicho ali, ó. Um caranguejo, né? Tipo uma lagosta, né, velho? É que eu mato, hein? Nossa, tudo, tudo aqui. Eu tô começando a querer virar outra... Virar um arqueiro aqui, porque... Só de chegar perto eu fico com medo, já. Eu vou lá, tô nem vendo, não. Quero fazer o teste das minhas habilidades, mano. Deixa eu botar o escudo, né? Jovem. Caraca, eu acho que não mata esse bicho aí, não, velho. Na boa. Como é que eu sei se o bicho é forte ou fraco? Só pela cara, né? Tá com cara que é forte. Falou. O jogo é bonito, velho. Tá doido, né? Quem é que tá dizendo que esse jogo é feio? Bonitão. Temos aqui alguma coisa aqui. Eu tô muito ao norte da montanha, velho. Tô bem aqui assim, ó. Eu acho que aqui é o acabamento dos bandidos, viu? Com certeza. Isso daqui não tá no mapa. É, exatamente, ó. Isso daqui deve ser as ruínas. Ruínas ancestrais. Vamos ver se é isso mesmo. Então eu passei... Ah, não, eu não passei... Ah, então eu tava por aqui assim, ó. Eu não vi o lago, tava por aqui. Eu subi pra cá. É isso que aconteceu. Porque eu tô meio perdido com esse mapa. Mas já me acostumo. Ruínas ancestrais. Deve ser isso aqui. Não dá pra entrar. Ok. Tem uns baúzinhos aqui, ó. Também não dá pra fazer nada. Beleza. Deixa eu ir pros bandidos. Não dá pra entrar aqui, não. Talvez aqui saia... Saia depois de você entrar em outro canto, né? Ela falou que é ao nordeste de... Cieso. Deixa eu só confirmar isso. Nordeste de Cieso. Ok. Então é pra cá, por aqui assim, ó. Pode ser próximo do acampamento. Pode ser até no próprio acampamento, né? Não tô botando muita fé de entrar aqui, não. Mas eu vou... Vou ver qual é. Tem mais gente pendurada aqui. Mas ninguém apareceu ainda. Ó. Se eu me garantir na porrada eu entro? Acho que não me garanto não, ó. Clã monte calmo. Vou ver aqui, né, véi. Testar tem que... Na verdade eu tenho que pegar os ritmos, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau.